O circuito da Ponta do Sol a contar para o troféu Sprint à Maica é a primeira prova de 2016. Está agendada para 13 de fevereiro. No entanto, as equipas ainda estão à espera que a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting tome uma decisão em relação aos equipamentos de segurança. Há possibilidade e a Federação já manifestou interesse em prolongar a homologação de certos elementos de segurança, capacetes, fatos, extintores, uma série de elementos de segurança do próprio carro e de vestuário e até das próprias equipas. Essa decisão tem que sair o mais rapidamente possível. Há muitos pilotos que estão na expectativa de se vão ter que comprar material de segurança ou não ou se vão ver o seu material com prolongação da homologação e essa decisão é urgente que saia. Em 2016, o Campeonato Regional de Rallys será composto por oito provas, mais uma que no ano passado, uma vez que o Rally Municípios de Santa Cruz e Mexico foi dividido em dois. Já no troféu de rampas, também há mais uma prova. Nós de facto vamos ter mais uma prova, são oito provas pela entrada do circuito do município da Ribeira Brava, mas com uma particularidade. A AMAC decidiu em reunião de direção que o máximo que vai ter são oito provas no seu troféu, com seis resultados a contar, os seis melhores resultados. Isso permite às equipas fazerem alguma gestão do seu esforço financeiro até na própria época. E como é que vamos fazer? Vamos introduzir aqui uma Lei Trevão. E a Lei Trevão tem a ver precisamente com a criação de uma avaliação a cada prova organizada, onde os pilotos e os co-pilotos vão ter a sua cota-parte de intervenção na avaliação das próprias organizações. Para que é que serve essa avaliação? Precisamente se para o ano estivermos, não oito, mas nove candidatos, será a avaliação do ano anterior que vai servir precisamente para escolonar as oito provas do ano seguinte. Acho que esse poderia ser um bom princípio também para a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, no sentido de precaver de que, e eu sei que a Federação até queria diminuir, este ano vai ter, ou 2016 vai ter oito provas, por força da separação dos rallies municípios de Santa Cruz e de Machique, portanto vamos de rally do Marítimo e rally de Santa Cruzense. E eles queriam reduzir para o ano em sete provas, para sete provas, de oito para sete. E eu acho que o sistema de avaliação é um bom sistema para colocarmos uma lei de travão e um teto em termos daquilo que poderá ser o campeonato regional de rally. Ainda num aspecto burocrático, há má capela que se adapte com urgência o diploma nacional referente às matrículas e inspirações das viaturas de competição. A lei nacional irá substituir as licenças especiais que as equipas madeirenses têm de tirar por cada prova, o que vai significar uma redução de custos significativa. A lei nacional irá substituir as licenças especiais que as equipas madeirenses têm de tirar por cada prova.